Irmãos e irmãs, hora do almoço, hoje dia 2 de abril de 2020, é quinta-feira, vou almoçar em, aqui já tem um prato com cubinhos de queijo, olha ai, cubinhos de queijo, agora opa, olha quentinho, tirei do fogo agora o almoço, olha ai, é tipo uma sopinha hoje, algo mais leve, olha ai, olha ai, isso aqui olha, é nhoque de trigo, só que é trigo integral, por isso que está meio moreninho assim, parece almôndega né, parece almôndega, olha ai, mas é tipo uma sopinha que eu fiz, com restos de ontem, ontem a noite sobrou um arrozinho, sobrou uma salsichazinha, um feijãozinho, sobrou na panela né, não foi no prato não, na panela, ai o que que eu fiz, fiz uma sopinha, olha ai, vai ser uma sopinha gostosa, não vai, olha que coisa boa, bem nutritiva, é, eu jantei ontem, ai na panela ficou alguma coisa né, ficou um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de sinhoque, né, ai, o que que eu fiz, eu guardei, eu guardei, na geladeira, fiz um tipo uma sopinha, olha ai, só acrescentei o queijo aqui, olha ai, ficou muito bom, muito legal, tem que tomar cuidado para não sujar a camisa branca, um negócio de sopa assim, devia ter, devia colocar uma colher na mão, mas estou com um garfo, não é porque ai, não é uma sopa realmente, é um mexidão, olha, é um mexidão, tem minhoque, minhoque com trigo integral, trigo integral, ele é meio, marrom né, então olha, fica parecendo ao mundo aí, é um minhoque, as salsichas que, eu não comi todas ontem, então olha, estão aqui ainda, é um almoço nutritivo hein gente, olha esse queijinho, é queijo mussarela, muito bom, muito saboroso, minhoque, pois é, vocês já viram, fazer minhoque com trigo integral, vai ficar moreninha assim, igual ao almôndega, minhoque, ai você come com queijo, olha, muito bom, realmente, muito saboroso, saboroso mesmo, vale a pena hein, queijo, e aí, queijo, queijo, e aí, queijo, e aí, é uma manhã de quinta-feira sem sol aqui em Colatina, pelo menos nesse horário, quase meio-dia já, falou meu irmão, minha irmã, meu seguidor, minha seguidora, um abraço, meu amigo, minha amiga virtual, um abraço virtual, um abraço virtual, cumprimento virtual, olha isso, é de longe, um abraço, um abraço virtual, bem apertado, é, não é assim, um abraço bem apertado, um abraço virtual, para você, você que acessa o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio, canal no youtube, paulo roberto maciel, xalom, a paz de cristo para todos, fé, oração e amor, é muito importante, não esqueça, fé, a fé já é oração, fé, esperança e amor, como disse o apóstolo São Paulo, xalom, a paz para todos,